e aí tudo bem várias pessoas estão perguntando como mudar a minha conta pessoal do instagram para o comercial então vem comigo bora abrir aqui o instagram depois que você abrir que o seu instagram você vai clicar no seguinte vamos ficar nesse homem zinho aqui é que a gente vai clicar nesses três tracinhos quando você clicar nos três tracinhos você vai aqui embaixo em configurações o instagram por padrão ele já vem configurado conta pessoal certo ea conta comercial é pra você que tem um trabalho deseja mostrar esse trabalho e ele tem algumas vantagens essa conta comercial como você acompanhar o alcance das suas publicações a sua quantidade de visualizações atividade dos seus seguidores e dentre mais outras muito pra você que quer migrar lado da sua conta pessoal para o comercial é sim se você puxar aqui ó clicar aqui em conta após clicar em conta você puxa aqui pra baixo vai aparecer em azul mudar para a conta comercial clica aqui aqui parece o seguinte bem vindo as ferramentas de negócio do instagram e aparece aqui aí você vai clicar aqui em continuar obter informações ó tudo aqui ó ele já vai mostrando passo a passo do que você tem de diferente da sua pessoal saiba mais sobre seguidores veja como está o desempenho de suas publicações você pode criar promoções para alcançar mais pessoas no instagram é claro pagar seu perfil comercial você pode adicionar botões de contato para que os clientes possam enviar e mail ou ligar diretamente no seu perfil o que é ótimo vamos clicar aqui em continuar aqui você pode conectar a sua fanpage com seu instagram certo então a minha fanpage essa primeira que eu vou clicar em avançar marca ali qual é a sua fanpage sua página do facebook clique em avançar aqui aparece pra você colocar se essas informações estão corretas e aí você clica aqui em avançar caso não esteja correto é só você alterar as opções de contato vou clicar aqui em avançar ó mudar para uma conta comercial ao mudar para publicar qualquer pessoa poderá ver suas fotos e vídeos instagram clicar em ok ou seja quem é seguidor ou não irá ver as suas fotos mas pra você que é empresa ou pra você que trabalha com alguma coisa isso é importante para divulgar o seu trabalho e não ficar algo lacrado ó bem vindo a página total foi vinculado seu perfil comercial você pode digitar no facebook lá e assim por diante vão clicar aqui no perfil beleza agora você fala assim pra mim tá creio no comercial mas eu não quero mais tem problema liga nos três tracinhos de novo configurações novamente iremos aqui em conta e nós iremos aqui ó reverter para a conta pessoal só isso ó que fácil clicar em reverter e assim ele vai cancelar aquele processo todo comercial alterado para a conta pessoal vou voltar aqui o pavão nos três pontinhos aqui novamente configurações e nós vamos aqui em privacidade privacidade de conta conta não está mais privada bora privar ela aqui e clicar aqui em ok não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você gosta do nosso canal se inscreva clica nesse sino para receber todos os nossos vídeos em primeira mão e também deixa aquele super like que é super importante vídeos toda semana se tiver alguma dúvida só deixar aqui embaixo no comentário que responderei a todos vocês então é isso aí gente um abraço até mais tchau tchau